Roda cultural, porra, a batalha dos tanques, vocês querem ver? Estou cantando uma luz aqui, não passei bom hoje, o que cê querem ver? Peguei no papasagem, comprei um suco tanque, o que cê querem ver? Não passou a mão, gente, tá ligado? Não proceder, porque na sua cara de olho passou pra você. E aí, tu tem boalhado, tá ligado? Se encolgou o suco tanque que tu compra, não fez suco, tu cheirou. Bezuza tinha azul, me deu um beijo aqui, seu barulho, lá eu sou, eu sou risco e pão de queima. Aí, leque, pegar a visão aqui que eu tô frito e com a de Drácula, Bezuza se largou porque ela prescriou um Gárbola. Aí, pegar a visão aqui que tá mais feia do que isso e sinceramente aqui, tu não mantém seu compromisso. Tá ligado, mano? Eu sou o Rúdio da MC, vou chegar e mano, tu falou que é um vampiro, cê tá brincando? É que tu é um Edward, quando tá só, tu sai brilhando. A minha vida eu te vejo, na moral aí, responde pra mim qual que é o verso do meu pão. E aí, joga aqui aí para os vários MCs. Mano, eu sou o Jim, meu deus já não te chupou porque essa pilota parece um amendoim. E aí, eu tô na rua, é do da Bibelão que eu mato com a ideia, é da rua. Para de caô pegar a visão, aqui, essa é a boa improvisação. Olha o que que aconteceu aqui no caô. Fui pro sol, brilhei, subi com aquilo e você invejou. É uma vaga, é uma vaga, é uma vaga, é uma vaga. Você já decidiu ele que vai se gastar aqui no instrumental. Cê tá de sacanagem pagando de bacana, um quilo tem tanta gente que nem um quilo é duzento grama. Uou! Tem tanta gente, ó. Vai dividir um quilo, não tá lendo. Vai se virar, vai. Vai ser a boa comenta. Vai ser a boa comenta. Você achar que vai se estarem aqui na praça. Sendo que eu acabo que você é mineiro. Você só chega aqui pra ficar falando. Oxente de escraça. O tiro tem várias pessoas mesmo, vários irmãos. A representação da verdadeira união. Pegou a sagacidade dessa visão. Por isso que nós faz dissenso e você faz reação. Você já pegou aquilo. Pega a batinha funda. Pega o quilo de piranha e enfia na sua funda. Aí, você não dá do furo. É o moleque perante vai pular, vai ficar preguiçando pra uma fú. A nervisa falou, o pau do crise é o amendoim. E mesmo assim consegue ser maior que o do antigo. Olha a viadade desses caras na moral, tá de sacanagem medindo o pau? Só pra fazer você cruzão, por causa da minha ração que você só tem visualização. Não, tem visualização por causa de mim. Você não entendeu mano, que é tipo assim. Essa é a diferença de MC no instrumental, o que faz reação e o que faz hit nacional. Ei, 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 ei. Ele quis saber do meu pau, eu falo a verdade. Perguntou com a Medusa que teve curiosidade. Ele falou que não, bagulha diferente na moral. Por que você quis saber do meu pau? Você quer pegar a minha ex, eu te adoro. A sua ex é tão feia que me chama e ela me mora. Aí, tá ligado? Tá falando eu só porque semana passada eu comi sua irmã. E aí, Samuel. Final da noite, certo? Final da noite, finalíssima. Só pode sair na dura campeão. Para a liga essa final da ferramenta, e no final do 15 e no 15. Jhonny Eldin Jhonny Eldin Rizy Guilherme Rizy Guilherme Rizy Guilherme Rizy Guilherme Rizy Guilherme Rizy Guilherme Calma, calma, calma Para o que quer ver terceiro round Sai que o bairro que terminou com a merda Vem, vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Mais um MC do Rio falando o papo da minha ex Sai de Minas do comigo pra fazer o que cê não fez Ai, você tem que fazer de minha gente Cê só pega a menina com cabelo igual a mim Olha meu parceiro, eu tô de frio Olha o que você não é MC Olha que eu sou do frio Eu não comi a medusa porque eu sou igual uma gatinha Ser feliz Ah, entende nada Se não for sujeito homem Pega a visão do que você fala no microfone Que fala de outra ex De outro sujeito homem Será que a tua ex era a irmã de Jhonny? Rizy Guilherme Vai se fuder Você falou pra caramba, mano, tá travando por quê É um bagulho muito sério na moral Eu sou sujeito homem, só se esqueço que de freestyle Eu só salvou porque eu usava meu nome Usava teu nome, eu retardado Usava porque usava teu nome Ou teu nome que era zoado Usava o nome de todo mundo do punk Tu tá se achando a estrela única porque tu é arrogante Eu sou pra caralho Tênis russo Rimou com seu russo É menor Falou pra caralho e não entendi o que tu falou Caralho Caralho Pega a visão assim É isso que cê fala aqui nesse sapatinho Meu sapato tá russo Mas e que ideia astúcia Quando ele bate na tua língua tu fala a língua da russa Basta na língua que eu tô falando Seu dele me seguir agora eu vou mostrar pra você Como que eu tô improvisando É um bagulho doido, vai vendo Como é que eu já tinha nem quilo Não tem grupo em BH nem pro Rio pra fechar com aquilo Oooooooooooo Desculpa o que faz sucesso p*** Aí família Se expediu no terceiro Cê vai bater palma nessa porra Bate palma nessa p*** Que as balas aqui? Que lado da noite família Subamos a manovar pro quarto Mão do menos quatro Certo? Por aqui eles ficam Quer o terceiro round preferindo o Arrimenta Style em 15 quilos Quer o terceiro round preferindo Johnny LG Para confirmar, Johnny Aldin 15 quilos Johnny Aldin, campeões, família E se contar, se contar com o bom critério